Está no ar o TJ Notícias, o primeiro webjornal do Judiciário Brasileiro. A produção do programa é da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Rio. Rio 2016, o coordenador do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, apresentou dados do trabalho do TJ durante os Jogos Olímpicos. Nas duas semanas em que o Rio sediou a Olimpíada, o Tribunal de Justiça realizou 244 audiências, efetuou 97 transações penais e decretou 76 prisões preventivas. O balanço foi divulgado pelo desembargador Mauro Martins. Entre as principais ocorrências, destaque para o cambismo, 182 registros. Eu vejo com muito bons olhos o trabalho do Juizado, do Torcedor e dos Grandes Eventos, não só na Olimpíada, como em todos os eventos esportivos, eventos de entretenimento que existem no Rio de Janeiro e nos quais o Juizado já há algum tempo participa através de uma atuação em plantão. TJ obriga Supervia a promover acessibilidade em duas estações de trem para pessoas com deficiência. Gustavo Letier. A Supervia terá que promover mudanças de infraestrutura para garantir a acessibilidade nas estações de Austin e do centro de Nova Iguaçu. A concessionária terá o prazo de 90 dias para cumprir a decisão da 24ª Câmara Cível do TJ. Se desobedecer, terá que pagar a multa de R$ 2 mil por dia. Os desembargadores aceitaram o recurso movido pelo pai de um passageiro com deficiências física e mental. Gustavo Letier para o TJ Notícias. A CEDAI, Companhia de Águas e Esgoto do Estado, não poderá mais cobrar pela tarifa de esgoto na conta de um morador de Campo Grande. Monize Guimarães conta a história. Os magistrados entenderam que a cobrança na conta de Paulo Romero de Souza era indevida, pois a localidade não possui tratamento de esgoto e os dejetos são levados pelo sistema de águas pluviais. Além de não poder mais cobrar pelo tratamento de esgoto, a CEDAI terá que restituir em dobro os valores que já foram pagos. Monize Guimarães para o TJ Notícias. Justiça e Cidadania. Começou mais uma edição do curso de especialização do programa Justiça Cidadã. O tema da aula inaugural foi mediação. Esse trabalho do teatro, do Tribunal de Justiça, é um trabalho realmente de extrema importância, extrema relevância, porque daqui sairão pessoas que vão disseminar conhecimentos e educação participativa, o que é muito importante. Esse curso para nós tem sido de grande relevância, porque esse curso tem me dado muitas informações, a qual tenho feito um fórum, algumas audiências com algumas mães lá dentro, e também tudo da Defensoria Pública. O TJ Notícias fica por aqui. A gente encerra esta edição com imagens e depoimentos de quem passou pela Feira Orgânica, que funciona na porta do fórum e tem agradado a todos. Até a próxima semana! Eu acho maravilhoso, acho uma iniciativa muito positiva, e tanto auxilia os produtores, que são pequenos, quanto dá a possibilidade da gente se alimentar de forma mais saudável. Legenda Adriana Zanotto